Hora do Drops, Carla. E o que você pergunta para os seus filhos quando eles chegam em casa da escola? Como é que foi a escola hoje? Não dá, né? E aí eu aposto que a resposta é sempre a mesma. Ah, normal. De boa. De boa, normal. E você? O que você pergunta para o seu filho quando ele chega em casa? E aí, Carla? A gente tem 25 dicas publicadas num blog que você vai saber uma forma de evitar esse tipo de resposta e esse tipo de pergunta. Bom, se você fizer a pergunta para o seu filho em casa diferente e a resposta for diferente, você conta para a gente.